É? Vocês querem ver homem? Sim! Ó, aqui, homem, homem, tanto homem aqui, ó Tem tanto homem aqui Bom, não vou falar muito, vou apresentar ele, um parceirão Dança muito lindo, simpático E ultimamente ele tem levado o trabalho dele internacionalmente fora do Brasil E a gente tem o orgulho de ver um artista levar um trabalho do Brasil Para fora do Brasil, fora do Brasil, tá? Uma salva de palmas para o nosso querido Fahel! Ou seja, que parameter al seu povo Olha? Ótimo! Ah, tá? Amém. 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 Amém.